Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, vocês topam viajar com a gente? Uma viagem curta, rápida, aqui do lado da nossa cidade. A gente vai pra Arapongas, na casa dos meus sogros, dos pais do Bruno, e a gente vai passar o final de semana lá. Agora são 11 horas da manhã, nosso ônibus sai, meio de 45, a gente tem que sair daqui meio-dia, porque a gente ainda tem que imprimir as passagens, e não dá pra perder esse ônibus. Então, vem acompanhar com a gente o nosso mini-vlog de viagem. Gente, já pode chover, porque estamos saindo no horário, agora são meio-dia, meu bem? Meio-dia, sim. Meio-dia, estamos saindo de casa, glória a Deus. Chegamos em Arapongas. A rodoviária é daqui. Já chegamos aqui na casa da sogra com... Olha o pratinho da Nora, olha o pratinho do filho, olha essa mistureira. Tem sopa de mandioca, calabresa frita e batata palha. Não, e o... Fala a verdade. Tem vendedora minha travando, eu conforo, olha, cara. Duas e meia da tarde, gente, a gente tá almoçando, dando trabalho aqui pra minha sogra. Gente, estamos aqui em outro dia já, hoje já é sábado, e o Bruno tá descumprindo o primeiro mandamento da casa, que é o quê? Minha sogra escreveu aqui, ó. Bruno, Bruna e Gigi, fui comprar uns pãezinhos, me esperem pra tomar café. Amo vocês. O que o Bruno tá fazendo? Não está esperando. Não casem com uma pãezinha. Só que você acha que ele vai tomar café? Olha o que ele vai comer. Sopinhas. Sopa de mandioca com calabresa. Essa hora. Por favor. Pessoal, uma dica, não casem aqui no blogueiro. Ela vai querer divulgar tudo da sua vida. Olha, olha, gente do céu. Descumpriu o primeiro mandamento da casa. Da própria mãe. Por favor. Tchau. Desliga isso. O som, acabei de acordar. Ó, gente, ela chegou, trouxe pãozinho. Moçarela. Coisa de dois minutos que o Bonito esquentou a comida dele e ela chegou. Agora a gente vai comer. Gente, a gente tá numa lojinha aqui da... Tem um monte de coisa da China e tudo. E eu fui trocar a película do meu celular porque eu trinquei. Terceira película em um mês. É isso, pessoal. É o jeitinho, é o jeitão. A gente veio chupar um sorvete aqui agora, ó. Não. O Bruno tá esperando os shoes dele. Ainda não ficou pronto. Não. Não. Para. O Bruno tá sempre pegando os shoes. Viemos congregar aqui hoje, gente. O almoço de hoje temos arroz. Arroz. Saladinha. Feijão. E carne. A gente tá indo embora agora de Arapongas. A gente vai passar a pegar a minha cunhada. E a gente vai deixar ela na faculdade. E daí a gente vai pra casa. Agora são meio dia, meio dia e pouquinho. Hora que a gente chega lá, eu filmo pra vocês também. Gente, chegamos em casa. A minha sogra ficou aqui um pouquinho com a gente. A gente deixou a minha cunhada na faculdade. Ela ficou aqui até da hora dela ir buscar já a minha cunhada. Então, eu não gravei pra vocês. Fiquei aqui só com ela. E já aproveitei e desfiz a mala. Coloquei a roupa suja pra bater. E já tô aqui, ó, dobrando pra colocar nos cabides. Dobrando não. Colocando no cabide, né? Porque se eu deixar na mala, esquece. Vai ficar ali na mala. Porque eu não crio coragem pra guardar. Então, eu tenho que chegar e já tirar. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Ele ficou meio bagunçado aí nos dias. Mas acho que deu pra vocês entenderem como é que foi um pouquinho da nossa estadia, né? Lá em Arapongas. É sempre uma bênção. É sempre muito gostoso lá na casa dos meus sogros. E eu sempre vou buscar trazer mais pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vlog, comenta aqui pra eu saber. Me segue, me acompanha lá no Instagram pra vocês acompanharem mais do dia a dia. Coisas que eu não consigo postar aqui por não tá gravando toda hora. Eu posto lá no Instagram, nos stories. Então, vocês sabem muito mais de mim lá do que aqui. E não esqueçam de deixar o like também. De se inscrever aqui no canal que me ajuda demais. Vamos aí bater 100 inscritos. Tamo nessa meta. Eu espero muito que vocês me ajudem. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto